Essa aqui é a terra dos Minions. Todos os Minions ficam tão felizes. Oi, 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 oi. Oi, 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 tudo bem? Como você? Tudo bem, tudo, tudo. Olha os Minions, tudo bem. Até que um dia... Os Minions ficaram desesperados. Chegou um dinossauro faminto querendo comer todos os Minions. Onde está aquele Minion? Cadê aquele Minion? Minion? Ei, bota aqui. Bota aqui. Bota aqui. Eu sei que eu vou te comer que vai ser o menorzinho. Socorro! Os Minions começam a gritar. Socorro! Chegou o Minion Hulk. Começou batendo o Dinossauro. Consegui salvar vocês. Oi pai, o Dinossauro ia levantar vocês. Eu tenho uma surpresa do Dinossauro. Dinossauro. Eu ouvi falar surpresa. Você tem uma surpresa? Sim. Qual surpresa você tem? Eu tenho uma... 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 Porque eu estou morrendo de fome. Fome? Estou morrendo de fome, Minions. Morrendo. Ó. Ó. Escuta minha barriga roncar. Ó. 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 Ouviu? Minha barriga. Tonto. Come. A barriga. Hum. 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 Você me deu um peixe. É. Hum. Que bom. Hum. 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 Eu salvei todo mundo. Eu salvei todo mundo. Hum. Eu salvei todo mundo. O que? O Dinossauro estava atacando você. Não estava? Hum. 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 Eu só dei uma surpresa. Uma surpresa? Hum. 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 Você matou no meu irmão. Você matou no meu irmão. Então vai morrer. Vocês estão bem. Vocês estão perdidos. Ó. Ó. Irmão. Você está bem? É. É. Alguém te machucou? É. E ele? Quem te machucou? Foi o Homem-Aranha ali? Minho Homem-Aranha? Não. Alguém mais te machucou? Hum. Hum. Não. Não. Nós demos comida para ele. Nós demos comida. Vai. Fala para ele que deram comida para ele. Nós demos comida para ele. Ah. Tá. Ó. E você encheu a barriga, irmão? Ai. Ai. Que encheu a barriga, irmão? O que tem aqui dentro? Ó. Tá aqui dentro. Ai que nojo. Fecha essa barriga. Que nojento. O que? Ah. Eu também. Olha só. Tô com a barriga cheia de carne. Ó. Mas você não pode pegar a comida da minha barriga? Por quê? Por quê? Por quê? Ó. É minha. É minha. É minha laranja. Deixa minha barriga laranja. Hum. Ai. Olha só quem chegou. Ó. Olha que divertido. Eu vou comer. Ah. 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 Que nojo. Você não é bom não. Você tem um gosto horrível. Você tem gosto de banana. Ah. 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 Quem é esse? Bat. Ah. É o Minion Batman? Sim. É o Minion Batman. O que o Minion Batman vai fazer com os dinossauros? Ah. Ah. Vamos pegar a comida dele. Vamos pegar tudo. Vamos. Vamos. Esses dinossauros não merecem. Eles são muito mal. Isso. Isso. Rodrigo. Pega tudo. Pega tudo. Pegou? Vamos pegar essa comida. Vamos. Vamos. Vamos pegar a comida. Vamos pegar. Vamos pegar pra gente. Vamos pegar tudo. Vamos pegar. 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 Vamos pegar um presente. Vamos pegar. 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 aqui. Vamos pegar. Vamos pegar. problema. A comida. Põe comida na minha boca. Põe comida na minha boca. Comida. Comida. Sim. Sim. 저 S quirky na porte é uma coisa. Tem a comida ali. Comida. To com fome. Sim. Ai. Eu tenho um dinossauro. cầnrago por predisposto. Por isso? Ela tem um apologized. mais comida mais comida mais comida mais comida não tem mais comida não tem mais comida não tem mais comida então você vai ser minha comida oi eu tenho comida não tem não aaaah me salva me salva me salva chame o batman para ajudar rodrigo não eu quero que salva mais comida você era gostoso eu gostei de você então será que esse aqui é gostoso eu não quero que você seja nosso chefe saia daqui você não vai ser nosso chefe tchau agora podemos viver felizes para sempre vamos fazer uma festa festa tchau rodrigo tchau amiguinhos se você gostou do nosso vídeo clique em gostei e se inscreva no nosso canal tchau 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 Legenda Adriana Zanotto